Lucas, caminhando para uma próxima pergunta, que você abriu uma brecha, achei interessante. Você, ao analisar a história de vida dele, você viu que ele não deixa implícito, quais eram os posicionamentos políticos dele? O que ele acreditava como projeto de nação? O que você conseguiu dimensionar disso? Certo. Bom, primeiro, quando ele vai se envolver diretamente com a política, que é quando ele foi candidato em 45 e 50 presidências, dá para você ter um parâmetro. Mas, primeiro, você tem que analisar alguns elementos. E daí, por exemplo, no meu livro, eu acabo fazendo um recorte, pego 22 e 24, 45 e 50, faço essa, mostro que ele seguia essa linha do autoritarismo, para o lado do liberalismo, e essa terceira via, principalmente nas eleições de 45 e 50, que é sempre trazer a Rilu Novaro, essa questão do catolicismo, para poder discutir essa encíclica papal, as questões políticas. Só que, assim, um elemento muito importante nele é que ele dava importância à educação. Isso é um elemento que tem que deixar muito claro. Se, por um lado, ele participou de movimentos considerados autoritários, como o tenentismo em 22 e 24, por exemplo, se a gente for pegar o movimento de 22 e 24, o movimento tenentista, a gente pode perceber que eles se achavam no direito, os tenentes, de se colocar no lugar da população. Achavam que a população não tinha preparo. Então, em alguns discursos, preparo para votar, não havia praticamente eleições, eram eleições fraudadas na década de 20. Mas os tenentes têm discursos que falavam, enquanto nós estivermos no poder, vai ser implantada uma ditadura no Brasil, isso é um dos programas de tenentes, vai ser implantada até que tantos por cento da população seja educada. Você está entendendo? Então, são movimentos autoritários. Quando você analisa a participação dele em 45, 50, você vê discurso voltado ao liberalismo, ele era contra, ele não falava muito em... Apesar de no programa da UDN, eu acho que talvez citar alguma coisa outro do estatismo, o Eduardo Gomes privilegiava a entrada de capital na nossa economia, a entrada do capital exterior, externo, desculpa, do norte-americano, falava muito isso. Na educação, por exemplo, ele vai ter o apoio do Anísio Teixeira, em 1945, do escolar novismo, mas também a gente tem que ver que é tudo um movimento relacionado ao liberalismo, também, um movimento liberal, enfim. Mas ele sempre, inclusive nos lugares que ele ia, quando ele ajudava um outro, às vezes, ele doava material escolar, tinha cursos da aeronáutica, aí também, da aviação, que foi muito importante, é que às vezes não tinha professor para dar aula. Ele saía de lugar em lugar para pedir material escolar, para pedir, enfim, auxílios para comprar esse material para poder formar alguns pilotos, para fazerem cursos. Aí ele também trabalhava, ele era importante para a secção de educação. Em 1900, só que depois de 1950, em 1950 ele mantém a mesma ideia nas eleições, ele vai participar de movimentos considerados golpistas, né? Por exemplo, ele vai tentar, um pouco antes da morte do Vargas, se não me engano, ele vai tentar aplicar, de uma certa forma, um impeachment, né? Ele era muito amigo do Arínus, né? Arínus de Melo, tem a memória do Arínus, e ele conversa muito que ele dialogava com o Eduardo Gomes, e o Eduardo Gomes pressionava pelo impeachment do Vargas. Então, o impeachment é um instrumento, querendo ou não, autoritário. Em 1955, por exemplo, nas eleições do Rodei Estaba, primeiro que em 1950, a UDN já vai querer impugnar a vitória do Vargas, pensar na ideia da maioria absoluta, a tese da maioria absoluta. Segundo a UDN, veja bem, não tem um envolvimento direto do Eduardo Gomes, mas ele era do partido da UDN, certo? Então, a gente tem que ficar claro nisso. A UDN falava que o Vargas ganhou, mas não com a maioria absoluta dos votos, como é hoje, quando tem segundo turno. Só que não estava na legislação da época. Então, a UDN fez de tudo para impugnar essa eleição. Em 1955, por exemplo, o Rodei Estaba, ele vai perder para o JK, né? E o que acontece? Eles vão de novo trazer essa questão da maioria absoluta, né? O Rodei depois vai falar, ah, eu não quero me envolver nisso, né? Perdeu, já perdeu. Mas Eduardo Gomes vai tentar trabalhar nos bastidores nessa tese da maioria absoluta, né? Então, ele participava dessas questões, né? Até que daí vai surgir um outro militar depois, o Lotte. O Lotte, que era uma figura aí bem legalista, né? Que vai tentar manter o JK aí dentro da legalidade, manter a vitória deles. Aí vai ter um atrito, principalmente entre Lotte e Eduardo Gomes, né? Alguns militares que não gostavam muito do jeito do Lotte. E, então, veja bem, na década de 50 em diante, vai ter uma corrente aí de disputa entre o liberalismo conservador, cabeçado aí por Eduardo Gomes e outros indivíduos, e o nacional estatístico, né? Esse choque aí. E aí E aí E aí E aí